I would like to say that I could stay all night E aí, pessoal? Como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui. Talvez vocês escutem alguma martelada, algum barulho, mas vocês sabem que está tendo obra aqui na frente do Nascido e a gente acaba pagando por isso, né? Mas amém, vamos ver o que acontece. Se vocês escutarem as marteladas, vocês me desculpem, mas fazer o quê, né? Bom, hoje nós vamos ver como vocês viram aí no card. Hoje nós vamos ver essa belezinha aqui, que vocês pediram tanto aqui no canal Review da Bíblia Missionária de Estudo. É uma Bíblia que ela traz a tradução ao meio da revista atualizada. Não é a nova Almeida atualizada, é a antiga, que ainda é melhor que a nova Almeida atualizada, da SBB. É uma impressão em duas cores, repleta de recursos justamente para quê? Para missões, para evangelismo. Eu gostei muito dessa Bíblia. Eu confesso que eu achei que fosse uma Bíblia de estudo mais tranquila, uma Bíblia de estudo com pouco conteúdo, que fosse um conteúdo mais água com açúcar. Eu confesso que eu tinha um relativo preconceito por ela. Mas o que acontece? Ela tem estudos que realmente podem ajudar você no campo missionário. Então, uma coisa que seria uma Bíblia que eu recomendaria como uma Bíblia mais simples na sua coleção, como uma Bíblia que fosse assim mais tranquila, eu vou dizer para vocês que é uma recomendação que eu faço de um material que realmente vai ajudar a tua vida cristã. Porque não se esqueçam que o Senhor Jesus nos deixou a incumbência do quê? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nada melhor do que missões, do que evangelismo para a gente fazer isso da maneira correta. Então, vamos parar de conversa fiada e vamos ver essa maravilha aqui, que eu sei que é isso que vocês querem. Ver essa maravilha aqui, a Bíblia missionária de estudo da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma gratíssima surpresa que a gente tem. Vamos lá dar uma olhada nela. Pessoal, essa daqui é a Bíblia missionária de estudo, Sociedade Bíblica do Brasil, ao meio da revista atualizada. Tem um lindo relevo de um mapa mundi. A encadernação aqui não é a encadernação de papel plastificado. Aqui a folha de dedicatória, uma folha de rosto normal, Bíblia missionária de estudo. Bíblia missionária de estudo, ao meio da revista atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Ficha catalográfica, os dados da SBB, índice geral, como sempre, índice geral, Antigo Testamento e Novo Testamento. Índice das reflexões e dos mapas. Índice dos mapas, prefácio, apresentação geral, aqui uma estrutura do que ela tem, notas de estudo, introduções aos livros, reflexões temáticas, olha, missão em contexto de violência. Impressa em duas cores, mapas e gráficos e apêndice. O papel missionário das escrituras, o tema missionário das escrituras, enredo missionário das escrituras, prefácio do texto da R.A., lista de colaboradores. Aí a gente entra no Antigo Testamento. A gente tem o mundo do Antigo Testamento sobre a divisão política atual. O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, tem uma introdução, conteúdo, estrutura, relação com outros livros da Bíblia, significância missionária, só tem nessa Bíblia, missão e criação, aqui a gente já tem um quadro de estudo aqui, missão e criação. A Bíblia começa e termina com a criação. Aliás, diversas passagens ao longo das escrituras falam da origem das coisas e dos seus destinos finais. Não tratando simplesmente do futuro, da parcela da humanidade que será salva, mas usando uma abordagem abrangente, referindo-se inclusive a um novo universo. Aqui tem as referências. A criação não é pano de fundo de outro enredo principal, mas está integrada ao plano de Deus para redimir aquilo que ele criou. Notas de estudo, tem um número muito interessante de notas. Olha, muitos quadros, está vendo? Missão social, missão socioambiental, notas de estudo em duas cores, olha. As notas de estudo estão em azul. Olha, missão e justiça, missão histórica de esperança. Vamos dar uma olhada no tamanho da letra, pessoal. Aqui está a tampinha de caneta que vocês estão acostumados, que eu sempre mostro para vocês. Olha, a letra maiúscula, ela tem 3 milímetros. Já a letra minúscula normal, 1 milímetro e meio. É uma letra, é um tamanho de letra bem confortável, tá? Então, olha, ela tem as notas de estudo. Aqui ela tem as referências cruzadas, embaixo. Olha, bastante nota de estudo. Olha, planta de Jebus, que é Jerusalém, na época de 1ª Crônicas. Aqui a gente está em 1ª Crônicas. Olha, aqui a gente está nos Salmos, Cântico dos Cânticos. Celebração do amor. Um dos temas centrais da Bíblia é o amor do Deus trino, que cria, restaura e reconcilia os seres humanos consigo, uns com os outros. Qual é a fonte, a motivação e a diretriz e a mensagem da missão de Deus, Missiudei, para o mundo que ele criou? Senão o amor do Deus trino? Deus é amor. Tem a referência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quais são os principais mandamentos de Jesus? Senão amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vou ler o estudo inteiro, né, pessoal? Aqui a gente já está em Ezequiel. Final de Amós. Por que enviar missionários para longe? Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos Etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e de Kaftor, os filisteus e de Kir, os sírios? Amós 9, 7. Todos os povos têm a tendência de se colocar no centro da história, como se todos os acontecimentos girassem ao redor de si. E Israel, por causa da sua aliança com Deus, estava propenso não apenas a se colocar no centro de tudo, mas a se sentir como exclusivo para além do que lhe cabia. Mapas, ó, os mapas inseridos no texto. A viagem missionária de Jonas, descontentamento de Jonas. Malaquias, o último livro da Bíblia. Além dos limites nacionais e étnicos, olhando o mapa mundo é fácil perceber o quanto Israel era pequeno entre as nações da terra. Mesmo numericamente, os judeus não eram superiores a muitos povos. Contudo, os profetas eram inspirados por Deus e transcenderam os seus limites nacionais. Malaquias é um dos menores entre os profetas menores e viveu em um período em que a grandeza de Israel já era passada. E mesmo nessa situação, ele é capaz de falar sobre a grandeza do Deus de Israel, além dos limites de seu próprio povo e de sua própria terra. Ó, Império Greco Macedônio, Palestina no século II a.C., que aqui terminou Malaquias, e agora aqui vai começar o Novo Testamento. Tá, ó, e o Império Romano, Novo Testamento. A gente começa com Mateus, ó, lugares de destaque em Mateus, a genealogia de Jesus, ó, a oração missionária do Pai Nosso. Jesus ensina que a prioridade na nossa oração não deve ser o nosso interesse pessoal, e sim a obra missionária de Deus. Olha, esse quadro aqui vale a pena você estudar, é simplesmente emocionante. Novo Testamento, aqui, ó, Mulheres que assistiam Jesus, Lucas 7, 8. Mulheres na missão de Deus, as mulheres recebem destaque em Atos e Lucas. O Evangelho abre com três devotas judias, Isabel, Maria e Ana. O Cântico de Maria é um prelúdio à visão de missão integral do Evangelho, com ênfase na justiça. Em Lucas 8, 1, 3, fica claro que Jesus tinha discípulas que se integravam à obra missionária. Então, João, Mulher de Samaria, quantidade de notas. Ó, 11, versículo 4, aqui, ó. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. 11, 4, Jesus se refere à enfermidade de Lázaro de modo seguro e tranquilo. Durante o empenho missionário da igreja, devemos estar atentos para ver a manifestação da glória de Cristo e os propósitos eternos de Deus em cada situação. Essa é a nota de 11, 4, tá? De João 11, 4. Então, vocês veem que é voltado para missões, tá? É voltado para o trabalho missionário mesmo. Então, você não vai tratar essa Bíblia como uma Bíblia de estudo geral. Viagens missionárias no livro de Atos. Viagens missionárias no início da igreja, né, pessoal? Abraão, o pai de missões. Gostou, né? Missão para a criação. A obra missionária deve ser prioridade. É uma Bíblia muito fácil de se trabalhar, muito fácil de se usar. Missão em meio à maldade. Qual o contexto da missão, tanto na cidade cosmopolita, hedonista e plurireligiosa de Éfeso, quanto em nossas cidades hoje, os dias são maus, Efésios 5, 16. Nossa missão se dá em contextos que abrangem todo tipo de violência, guerras, ódios, injustiças, corrupção, desrespeito nos relacionamentos e comportamentos, falta de ética e valores. Há perigos dentro e fora da igreja. No entanto, a dimensão da maldade no mundo não deve nos desanimar da tarefa missionária. Oração pelos missionários. Por que uma igreja missionária? Epístola de Paulo a Tito. Entrar no descanso de Deus. Obediência missionária. As cartas de apocalipse. Aqui a gente já está em apocalipse. Já está em apocalipse. O fim da missão. E aí a gente vem aos auxílios. Não tem tanta coisa aqui nos auxílios, tá? Olha. Auxílios. Concordância temática abreviada. Cronologia da Bíblia. Ficou muito bonito esses tons de azul. Tabelas de peso, moedas e medidas. Ou seja, isso daqui é material que todas as Bíblias de Estudo da SBB têm. Textos famosos da Bíblia. Isso daqui é muito útil. Como encontrar ajuda na Bíblia também para o missionário. Plano de evangelização pessoal. Frases missionárias históricas. A igreja local e as missões. Oito maneiras de se envolver em missões. Como criar uma secretaria de missões. A Bíblia em todas as línguas. As tribos brasileiras e a Bíblia. Teologia missionária da moeda. Capelania em missões. Agência missionária e a igreja local. 52 motivos semanais de oração. Glossário missionário. Cronologia missionária cristã. Históricos dos movimentos missionários. Aí aqui a gente vem o quê? A gente vem a um texto, tá vendo? Onde trabalhamos o contexto global. Norte global e sul global. Quem é um cristão? Seis principais tradições cristãs. Religionistas renovados. Religiões. 1910 a 2010. Olha só. O mapa aqui já é um papel Couché. Não é papel Bíblia. Ou seja, aquele papel mais grosso em Couché. Colorido. O mundo religioso. Cristianismo. Todos os dados demográficos sobre o cristianismo. Missão e evangelização. Religiões por povos e línguas. Infelizmente aqui a gente vai ver logo isso aqui ficando aos poucos verde. Chegando ao islamismo infelizmente. Mas não sei. Vamos ver os planos de Deus. Talvez não. Evangelização por povos e línguas. Dados de 2010. Olhem isso, pessoal. Missionários na África. Muito bom esse material. Esse material final. O mundo A. 1910. 2010. Aqui a classificação da perseguição religiosa. Aí a gente tem as fontes. Índice. E essa é a Bíblia missionária de estudo. Bom, pessoal. Essa foi a Bíblia missionária de estudo. Uma grata surpresa que eu tive, como eu falei antes. Pessoal, ela não é boa apenas na quantidade de estudos. De recursos que ela tem. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que encaram Bíblias de estudo. Comentários bíblicos. Como super trunfo. Eu quero aquele porque é o maior. Eu quero aquele porque tem mais recursos. Não sei o que. Não. Além dela trazer uma quantidade muito interessante de material. Para você que gosta de brincar de super trunfo com Bíblia de estudo. Tem trocentas mil notas. Tem trocentos mil quadros. Tem trocentas fotos. Para você que gosta. Ela tem uma quantidade de conhecimento. Maior do que eu imaginei. E a qualidade desse conhecimento para nós implantarmos o ID e pregar o Evangelho que o Senhor colocou a todos os cristãos. Sim. Porque não apenas aquele missionário que está lá no campo é que é missionário de verdade. Cada cristão é um missionário. E o conteúdo dessa Bíblia nos ajuda exatamente nisso. Sociedade Bíblica do Brasil acertou em cheio quando criou essa publicação. Então é uma publicação que eu digo para vocês. Ótima na quantidade de conteúdo. E ótima na qualidade desse conteúdo. Nos ensina muito sobre missões e nos dá dicas extraordinárias. Para quê? Para a gente levar o Evangelho a toda criatura. Então uma indicação aqui do Nascido de Novo para a sua biblioteca. Que vai te ajudar muito na hora de você transmitir o Evangelho de Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Deixar teu comentário aí embaixo porque isso é muito importante para a gente. E não se esqueça de baixar o e-book grátis. Um e-book que nós criamos com muito carinho para você. O link está aqui na descrição do vídeo. Você clica e vai receber o e-book no seu e-mail. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de cada um de vocês. Até semana que vem com mais review.